Falei ganhado do certo, tem o senhor que tá na área Eu já fiz aqui pra trazer mais vídeos de Free Fire Galera, eu já tô iniciando aqui a partida Bora matar todo mundo, parceiro Bora pegar todo mundo, eu vou me deparar Deparar Nemo do plástico Não posso ir na posta, como ele é do, tá? Odim, espera, eu não posso ir no troco O que é isso? Vai, entra! Eu já entendi! Isso quer dizer que ele me quer mais como parceira? Parceira! Agora você prometeu! Aleluia! Tem, ora, eita! Tem, ora, eita! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Não é de gozade nem de salteira. Olha o cara aqui ó. Não é grande nem pequeno. Prestem atenção galera A Lili ali Não, não pego Cuidado É boia, o parceiro é boia Oi do que? Respeita, respeita Tem que respeitar o parceiro Eu adoro esse boia Bom galera, eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui Se vocês curtiram, se inscrevam no canal Todo dia vídeo novo, falou, falou, é nóis Fui E agora E agora E agora E agora E agora É só